Amigo Vitor, amigos do blog Imprensa, parabéns. Não é fácil completar uma década fazendo jornalismo de verdade, fazendo jornalismo que ilumina os fatos e conta como os fatos são. Vocês estão conseguindo fazer isso. Eu tive a honra já de ser entrevistado por vocês e gostei muito do resultado. Desejo mais 10, mais 10 e mais 10. Desejo que a imprensa brasileira se espelhe em vocês.